Eu tenho muita preocupação com a coalizão, com a qualidade da coalizão de governo. O pior papel que o PMDB pode fazer é substituir o PT naquilo que o PT tem de pior, que é no aparelhamento do Estado. O aparelhamento não pode ter dono, nós temos que acabar com o aparelho, mas não precisamos apenas mudar de dono. O PMDB não pode transformar a coordenação política, a sua participação no governo em uma articulação de RH, para distribuir cargos e boquinhas. Eu acho que isso tudo faz parte de um passado do Brasil que nós temos que, cada vez mais, deixá-lo para trás. A condução do presidente Temer, a sua articulação, tem que ter como objetivo dar um fundamento à coalizão, qualificar a coalizão de governo. Eu não vou indicar cargo no executivo, porque esse papel hoje é incompatível com o Senado independente. E eu prefiro manter a coerência do Senado independente, não participando de forma nenhuma de indicação de cargos no executivo.